Bem, você deve ter em mente que hoje temos a facilidade do computador, do celular, que tem acesso à internet e tudo mais. Então, para otimizar o seu tempo, o que eu te aconselho? Você vai pegar a matéria, escrever lá no Google, que eu dou preferência ao Google, e escreve a matéria e estuda. Depois você vai colocar o exercício sobre a matéria e você vai fazer muitos exercícios. Uma grande dica que eu dou para todos vocês, concurseiros, é que vão ao site do PCI Concursos e lá tem a sessão de provas e testes, que vocês podem fazer online e otimizar o tempo.